Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Wesley Pereira, esse canal aqui é o meu canal do YouTube. Aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e deixe um like para ajudar na divulgação dos nossos vídeos. Nesse vídeo, gente, eu vou falar sobre saques na Hotmart, na Monetize, né? São as empresas aí que nós trabalhamos como afiliado de produtos digitais. Por quê? Porque é o seguinte, você que está entrando agora nesse ramo, você tem que saber que existem duas formas de você sacar seu dinheiro lá na Hotmart, como pessoa física e como pessoa jurídica. Mas quais são as diferenças, não é? Como pessoa física, você tem um certo limite para sacar mensalmente. E como pessoa jurídica, não, né? Você pode sacar aí quanto você precisar por mês. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muita gente vem no meu WhatsApp realmente perguntar sobre isso, né? Wesley, como é que esse negócio de e-mail tem que abrir uma firma para começar a trabalhar na Hotmart? Gente, você que está ensinando agora, você não precisa abrir nada, tá? Por quê? Porque até você começar a ganhar um valor bem legal, você pode ir trabalhando como pessoa física, pode cadastrar seu CPF normal lá na Hotmart. Eu fiz isso, tá? Então, fique tranquilo. Depois, quando você começar a ganhar mais do que R$1.900 por mês na Hotmart, aí você pode realmente mudar, né? Se cadastrar principalmente no começo como um MEI, né? Microempreendedor individual, que você vai pagar bem pouquinho por mês, tal, né? Então, faça as coisas, ó, um passo de cada vez, não é? Então, é o seguinte, gente, ó, olha só, para quem é pessoa física, eu estou aqui no site da Hotmart, no blog deles, hotmart.blog, é o seguinte, ó, por que R$1.900 por mês, ó? Podemos dizer que as verificações e limites em meios de pagamento normalmente estão entre R$1.000 e R$2.000,00, logo, optamos por R$1.900,00, já que entendemos que seja um valor que permite as pessoas físicas testarem e aprenderem como o mercado funciona antes de formalizar. Formalizar significa virar uma empresa jurídica aí, né? Você parar de trabalhar com o seu CPF, trabalhar com o CNPJ. Então, para você que trabalha como pessoa física, ó, vou deixar bem claro uma coisa para vocês. Você vai conseguir sacar até R$1.900 por mês na Hotmart. Wesley, mas eu estou trabalhando como pessoa física e nesse mês aqui eu ganhei, eu faturei na Hotmart R$5.000,00. Isso quer dizer que eu vou perder o restante? Eu só vou poder sacar R$1.900? Claro que não, gente. Você pode sacar isso por mês. Então, virou o mês, você saca o resto, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Essa aqui é a minha conta da Hotmart, né? Aqui, ó, Wesley Pereira. Até que, graças a Deus, estou tendo uns resultados bacanas, ó. Nos últimos sete dias, né, eu vendi R$2.974,00. Então, em apenas sete dias, eu vendi bem mais do que o permitido aqui para sacar por mês de uma pessoa física. Então, no meu caso, realmente tem que ser o CNPJ. Não dá mais para ser pessoa física. Vamos aqui em saldo. Vou mostrar para você. Eu tenho um saldo aqui para sacar de R$11.595,00. O que está disponível para mim é R$3.976,00, tá? Então, imagine o seguinte, gente, que eu fosse pessoa física e não fosse, não tivesse um CNPJ. O que aconteceria? Eu, simplesmente, na hora de sacar o valor, eu ia poder sacar quanto? R$1.900,00, tá? Que é esse valor aqui que eu poderia sacar. Depois que virar o mês, eu venho aqui novamente e saco mais R$1.900,00. Então, o ponto aqui da pessoa física para a pessoa jurídica é que a pessoa física só pode sacar R$1.900,00 por mês. Mas não quer dizer que você não pode vender mais do que isso na Hotmart. Só que você vai ficar limitado em tirar, fazer uma retirada da sua conta aqui de R$1.900,00 por mês. Isso aqui é a mesma coisa com a Monetize, tá, gente? Então, eu estou falando da Hotmart, mas se você trabalha, por exemplo, aqui, Monetize, que é essa empresa, é a mesma coisa, tá, gente? Não muda nada, tá bom? Olha só, é o seguinte, não tenho interesse em abrir empresa e quero continuar como pessoa física. E aí? Aqui fala, fique tranquilo, nada será alterado de sua conta, suas comissões continuarão na Hotmart, o processo para retirá-la será mantido. Aí é o que eu falei antes, mas vale lembrar que você conseguirá realizar saques no valor de R$1.900,00 mensais, ok? Ó, sou pessoa física e desejo ser pessoa jurídica, o que faço? Então, aqui está explicando, né? Após criar o CNPJ, você vai vir em Minha Conta, Dados Pessoais, ó, tá certo? E vai mudar aqui, ó, né? Deixa eu até mostrar para você como é que funciona. Você vem aqui em Minha Conta, ó, Minha Conta, aqui está Minha Conta, ó, Dados Pessoais, né? Aqui em Dados Pessoais, ó, tem Pessoa Física, tá vendo? Aqui está o meu Pessoa Física, obviamente você não vai estar vendo meus dados, que eu vou apagar, né? Eu vou deixar tudo com uma tarjinha aí, né? Obviamente, são dados pessoais e aqui a Pessoa Jurídica, né? Então, aqui tem o CNPJ, que eu utilizo e tal, como Pessoa Jurídica. Então, isso aqui você pode mudar depois. Então, não fica por conta, ah, eu vou começar como Pessoa Física na Hotmart e depois eu não vou conseguir mudar. Claro que vai, você pode mudar lá, colocar os dados como Pessoa Jurídica, tá? Ó, será necessário alterar algo no HotPay, no Paypal? Aí fala aqui, ó, aconselhamos que você mantenha a regularidade em todas as plataformas para evitar quaisquer situações desnecessárias. Lembrando que é sempre bom consultar o contador e tal. Possui um CNPJ com um sócio, pode utilizar? Sim, tá vendo? Ó, claro. Então, você pode utilizar o CNPJ de uma empresa, sócio da empresa, né? Se você já é sócio. Sou servidor público e não posso ter CNPJ. E agora, ó, você que trabalha como servidor público, né? Abrir empresa é atividade vedada apenas para algumas carreiras, onde a lei específica assim estabelece. No geral, é possível ser sócio cotista, ou seja, sem poderes de gestão do negócio. Também é possível o servidor abrir, esse aqui, ó, E-Heli, né? Desde que o nome, nomeie um administrador, de preferência no próprio contrato social. Então, eu não sei o que significa isso, vou ser sincero, não sou servidor público, mas se você é servidor público, dê uma pesquisada sobre isso aqui, tá? Qual é o Senai ou o CNPJ que deve escolher? Então, ó, é comum que nossos usuários usem a opção tratamento de dados, tá vendo? Provedores e serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. No entanto, recomendamos que consulte o seu contador. Então, é o seguinte, gente, isso aqui você pode escolher na hora de fazer um MEI, você pode colocar também promotor de vendas, né? Você é um promotor de vendas. Bom, gente, aqui embaixo tá falando quais são as vantagens em utilizar pessoa jurídica, né? Você não tem limite pra saque, você pode sacar quando você quiser. Privacidade dos dados pessoais, profissionalismo, legalidade, emissão de notas fiscais. Olha, sinceramente, a vantagem de você abrir um CNPJ é você não ter o limite aqui de saque, tá? Essa é a maior vantagem. O resto você pode ter como pessoa física também, isso aqui é tudo pra encher linguiça. Posso ter duas contas, uma pra pessoa física e uma pra pessoa jurídica? Sim, sem problemas, ó, lembre-se. É fundamental que você procure um contador. Então, é isso aí, gente. É campeã, se você começar agora, começa com pessoa física, depois de um tempo você abre aí pessoa jurídica na Hotmart. O importante é você iniciar o seu trabalho na Hotmart, é você começar a aprender a trabalhar como afiliado. No meu canal do YouTube, eu tenho muita, dou muita dica pra você que ainda não é um afiliado, você que deseja entrar nessa área, você viu aqui a minha conta da Hotmart, você viu que é rentável, dá pra ganhar dinheiro, dá pra viver tranquilamente de uma renda boa, trabalhando em casa, sendo seu próprio patrão. Logo abaixo, na descrição desse vídeo, tem meu WhatsApp e também tem o treinamento, os treinamentos que eu indico pra você começar o seu negócio online. Dê uma olhada aqui, são treinamentos que eu sei que são bons, são treinamentos que eu fiz e aconselho você que tá iniciando a fazer também. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, me deixe um comentário aqui embaixo, me chama lá no WhatsApp pra qualquer dúvida sobre qual treinamento iniciar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.